Quer ser motorista rodoviário? Igual esse cara aí, ó Continua me assistindo Música 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 Pessoal, esse aí é o chofer grilo aqui da Vida de Cubatão A gente vai mostrar aí os cuidados, o zelo Que a gente pode ter na frota de uma empresa Pra que a gente possa ser um motorista Um motorista 100% padrão, igual esse cara aqui, ó Esse cara aqui é o cara mais famoso da Vida aqui de Cubatão Vamos começar? Vamos lá Grilão, mostra aí os cuidados do carro aí Que você tem aí com relação ao zelo A estética do carro aí Padrão aí, ó Roda de alumínio Roda de alumínio, hein? Tem uma polida nela hoje, lá na garagem Tá lá no plantão Aproveitamos pra dar um prato Pretinho no pneu Passamos um pretinho aí Demos um prato Essa semana eu pedi pros meninos lá dar uma polida no carro Pode ver que o carro tá polidinho aí O carro tá branquinho, hein? Tá branquinho, tá no padrão Entendeu? Colocamos os parabarros nele, né? Os parabarrinhos aí O parabarro? Tá no padrão É daquele parabarro que arrasta no chão, ó Aquele parabarro que o cara tem que ter cuidado que não vai manobrar o carro Esse traseiro aqui Esse traseiro aqui, mesma coisa aqui Roda de alumínio, polida Detalhe aqui pro parabarro aqui do carro do grilo, ó O carro do grilo aqui é o 1412 da brida, lá Detalhe aqui pro carro aqui do grilo, ó Esse parabarro aqui com o nome Mercedes-Benz, ó Não é qualquer motorista que tenha esse tipo de cuidado aí na frota, não, hein? O cara tem que ser muito enjoado, hein, mano? Então vamos continuar aí, vai Os meninos dão uma coisa boba, né? Os meninos deram uma personalizada aqui, ó Ah, personalizada Na luz de negrina Então aqui fez a diferença aqui entre o vermelho e o para-choque E o atento aqui, o prato aqui de fundo, não é isso? Isso O acabamento aqui, que os meninos chamam de grafite, né? Fez um grafite aí, um sombreado Então esse detalhe aqui da pintura aqui do para-choque Não é o padrão da empresa Só que foi o pedido aí do grilo pra poder dar um destaque a mais no carro aí, ó Mais uma diferenciada A diferenciada? O que mais que tem de diferente nesse carro aí que destoa do resto da frota? O que mais tem aí? O trato, né? O carinho, o zelo O gosto, né? Você tá na empresa há quanto tempo já, grilo? Ó, entrei dia 1º do 10 de 2003 2003? 17 anos São 17 anos? Você tá quase a maior de idade, hein? Tô quase aposentando, hein? Quase aposentando? Quase virando um chofer moral E lá tu faz o que lá na empresa? Que linha você faz lá? Lá eu sou reserva da Petrobras O enfrentamento da Petrobras aqui com o Batão? O enfrentamento da Petrobras aqui com o Batão Segunda a sexta Final de semana Turismo Ó Estamos sempre aí rodando no turismo aí Esparabarro Bonito, hein? Faixa refletiva Roda Roda de alumínio No talento Pretinho no pneu Pneu Zerado Olha o suco do pneu, ó Isso aqui é pra poder pegar o carro e rodar sem limite, hein? É O Grilo, ele já é conhecido aqui na Pachara Santista como motorista zeloso Isso aí é pra quem gosta, né? Todo carro que ele pega Todo carro que ele pega É um carro diferenciado É o carro que você dá gosto de você ver Conhece quem é o cara, né? E sabe quem é o cara só de você bater o olho no carro Muita coisa, hein, Diogo? Personalizou o farol de milha aqui também, hein? Personalizou aí? O farol de milha também O menino deu o acabamento aí, ó Ó, no mesmo detalhe aqui, ó O para-choque do carro É vermelho, ó O para-choque do carro é vermelho Ele pediu pra fazer aqui o detalhe O contorno aqui do farol de milha Do prata, ó São os detalhes que fazem a diferença, né? Aqui na frente do carro tem mais alguma coisa Aqui, ó Debaixo da placa aqui, ó Tem o Mercedes-Benz aí, ó Debaixo da placa do carro aí, ó Só pra o pessoal saber aí Hoje ele tá de plantão aqui na rodoviária de Praia Grande Pra se por acaso precisasse fazer linha aí Já tá disponível aqui pra empresa Muita coisa, hein? Ele vai mostrar pra vocês aí, ó Kit de limpeza pro carro aí, ó O que que tem aí, motorista? Pretinho Shampoo Uma cera aí pra na hora que a gente tiver Nas horas vagas aí Dar uma Uma polida Passar uma Uma polida na roda E isso aí tudo pro ônibus? Opa, com certeza Mas quem compra isso daí? Opa Quem compra isso daí? O mesmo, né? Isso é pra quem gosta, mano E a tua mulher gosta que você come esses negócios aí? A tua mulher quer me matar, bicho É mesmo? Mas isso é pra quem gosta, mano Não é pra quem quer não É pra quem gosta Vocês veem os cuidados, ó Entendeu? O cuidado que o cara tem que ter, ó Tá aí, ó O cara tem até aqui, ó O compartimento já exclusivo pra esse tipo de coisa aqui Pra ficar tudo arrumadinho Organizado Certinho, ó Os bagageiro do carro aí, ó Tá numa conservação adequada Tá arrumado Passou Rolo Balde Balde Pano Tudo isso pra poder cuidar do ônibus? Tudo isso pra andar no padrão E agora aqui Vou mostrar aqui aonde é o meu apartamento É uma surpresa agora? É ali, ó Tá Estamos cuidados ainda, né? Aqui é o apartamento? Aí é o apartamento O que que tu tem aí? Cochão? Cochão Aqui, esse daqui é o Uma capa que eu arrumei pro estepe A capa do estepe Do estepe A capa do estepe E mais o que aqui? Tá meio bagunçado aqui Que aí já não deu tempo de eu dar uma ajeitada Pra o coiote aqui, né? Pra nós tomar água Dá uma ligada nesse cara Que é uma esse cara enjoada Tá aí Vamos arrumando aos pouquinhos Ainda não tá pronto, hein? Ainda não tá pronto Ainda estamos Ajeitando Tu tá com este carro aqui há quanto tempo? Dois meses Dois meses Dois meses E já modificou tudo isso daí já? Estamos fazendo a diferença Estamos tentando deixar definido, né? O cara já tem até um apartamento no carro dele, né? Quando a cama estiver pronta Eu vou mostrar Quando oi? Desculpa Quando a cama estiver pronta O apartamento estiver arrumadinho Vou mostrar Porque hoje eu não tô dentro, né? Hoje eu tava no plantão E aí fiquei no socorro Pra dar um apoio na garagem E quando eu tava encerrando o plantão Me pediram pra dar um apoio na minha rodoviária Ó, o detalhe é que esse cara aqui Ele tá na garagem Mas é o cara que quando vem pra linha rodoviária, ó O cara tem até um Um broxezinho, mas chama isso aqui? É... Uma plaquinha aqui Uma placa, uma placa de crachado Grilo motorista rodoviário Número do registro dele, ó 355 2003, hein? Dá uma olhada aqui, ó Isso daqui É detalhe que você não observa muitas vezes No motorista por aí, ó Esse zelo com a própria apresentação do cara, ó Camisa tá arrumada Calça na estica Com a sapato no jeito, aí, ó Isso aqui é uma coisa que você não vê muito por aí, ó E tu gosta de ser assim, Grilo? É, pá Isso aí é... Tá no sangue É de pai pra filho De pai pra filha Meu pai entrou 1978 na empresa Dá na empresa até hoje Um dos motoristas mais antigos que tem na garagem de Cuba Então é meu pai Manda um abraço pra ele aí Motorista Rodrigues Um abraço, pai Espelho em você, hein Tá aqui, ó Tá no sangue Espelho em você, meu coroa Eita Eita Que vai ter lágrima em casa hoje, hein Ficou bom Ah, hoje vai ter lágrima em casa, hein Se não ficou bom, ficou mais Vamos continuar aqui no carro, vamos? Opa Eu quero mostrar aqui os detalhes internos do carro Esse aqui, ó, pessoal Esse aqui é um... Esse aqui é um carro... Um Paradiso 1050 G7 O carro 2008 Da Breda aí O carro tá com a pintura rodoviária Então dá apoio aí na linha no final de semana Mas atualmente tá fazendo o contrato aí da Petrobras O enfrentamento da Petrobras aqui em Cubatão Agora vamos ver aqui o carro por dentro Havia alguns detalhes aí Uma coisa que já me chamou a atenção Assim que você entra no carro Primeira coisa que você vê aqui, ó Tem um... Uma plaquinha aqui, ó Motorista Grilo Deseja boa viagem Então isso aqui é o... É o trato fino do cara aí com os passageiros dele Com o cliente dele Valorizando aí a empresa que ele trabalha Isso dá uma... Uma segurança e uma referência pro passageiro Pra ele saber que tá sendo sempre bem atendido aí pelo motorista Mostra meu escritório aí, pô Agora vamos mostrar aqui o escritório dele aqui, ó Vamos lá Aqui é o painel do G7 Painel padrão do G7 Ó, mais uma vez, ó Breda Grilo O cara tem até o nome dele no próprio carro de trabalho dele aí, ó Padrão aí da empresa Tem outro detalhe aqui importante, ó Que não pode passar desapercebido, ó Cinto de segurança Capa do cinto, ó O nome da empresa E o nome do cara Breda Grilinho São... São... São os detalhes aí que fazem diferença e... E às vezes, muitas vezes, na verdade Eu vou entrar aqui no carro, vamos? Vamos conhecer o carro aqui por dentro Pra gente poder continuar aqui Carro de 46 lugares São quantos monitores aqui? Três Três monitores É um carro de 46 com três monitores Banheiro Geladeira Carro completo aí pra fazer um turismo Na viagem curta, média distância Vamos abrir aqui, ó Padrão Marco Polo Se todo mundo já conhece Banheiro da Marco Polo Às vezes o pessoal do trecho aí reclama que não é bem valorizado Que a empresa às vezes não dá valor pro trabalho dele Mas, às vezes, os caras não tem esse zelo aí Esse cuidado Esse fino trato Com cliente, com passageiro Que faz a diferença Né, Grilo? Isso é uma coisa que Em muita empresa pequena Que nem tem aqui no Brasil Isso faz a diferença Isso faz com que o passageiro Goste de viajar com a empresa E tenha essa referência Por conta do motorista O motorista Ele sempre foi Gente, a confiança, né? Sempre vai ser O cartão de visita da empresa Isso é uma coisa assim Isso é uma das maiores regras Que tem no transporte O motorista aí É o que faz o passageiro Se sentir confortável Se sentir seguro Se sentir à vontade Com relação ao serviço Oferecido pela empresa Pessoal Isso aí foi a Uma demonstração básica aí Do motorista padrão Motorista zeloso Tenham cuidado aí Com a frota da empresa Esse foi o motorista Esse foi o motorista Grilo Aqui da Breda Grilão Pede o pessoal Se inscrever no nosso canal aí Clube do... Clube do ônibus Clube do ônibus Se inscreve lá Se inscreve lá Acompanha o Diogo aí Meu parceiro Já vem me acompanhando Há muitos anos E tamo junto Eu não sei se eu sou seguidor dele Se ele é meu seguidor Porque onde eu tô Esse cara aparece, mano Não sei o que acontece Com esse menino Ele é meu rastreador E tamo aí, rapaziada Tamo junto Tamo junto E misturado aí, ó Sempre acreditem Nos cunhos de vocês Sempre acredito Isso aí Nunca desista Se quiser Ter uma referência positiva aí De um profissional Que a empresa pode valorizar Esse aqui é um dos caras aí Acho que pode ajudar vocês Calma aí A serem A humildade A serem bons motoristas Bons profissionais Esse cara aqui É o chofer padrão O chofer que todo mundo Tem que se espelhar mesmo Se por acaso Vocês virem por aí Nos próximos dias Nos próximos meses A gente tá agora em 2020 No mês de outubro Pode ser que daqui a um tempo Que ele mude de carro Mas por enquanto aí Não, negativo Tá doido Esse aqui é Mas por enquanto aí Carro da Breda 14, 12 Viu no trecho Chofé grilinho É esse Pode cumprimentar Pode buzinar E ó É esse É esse cara aí Tamo junto Fechou? Beleza Rapaziada Valeu Se inscreve no canal aí Ativa o sininho E até o próximo Valeu